Doutor Fábio, sobre Gideão, se é um problema no joelho ainda, o que está acontecendo, quanto tempo vai ficar fora? Gideão não é no joelho, ele ficou aí afastado das outras vezes, ele reclamou de uma dona virilha na região inguinal à direita e foi depois do jogo do clássico, ontem ele se apresentou com o droga e hoje está incomodando ainda. Então, ele foi sacado do treino, ele não vai viajar, ele está fora, pelo menos, desses dois próximos jogos. E já iniciou a parte de tratamento e vamos fazer aí um exame de imagem, ver se é que há realmente alguma lesão, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com a contusão anterior, apesar de ser também na perna direita. Não, não tem nada a ver, do joelho direito é uma dor maior focalizada, tudo foi tratado. Não tem nada a ver com lesões maiores aí do joelho, foi uma dor pós, até traumática, no jogo lá contra o Santa Cruz. E aí ontem ele ainda estava dolorido e hoje ele não conseguiu treinar, então foi sacado, não vai viajar. E esses dois próximos jogos aí, ele está fora. A gente vai fazer um exame, se houver alguma lesão maior, vamos proceder aí para o que for preciso. Doutor Fábio, essa série de contusões, de ligamentos e tal, a culpa está sendo jogada para o calendário, que não há um tempo necessário para a preparação, para se fazer uma pré-temporada. Esse é o fato principal, o fator principal desses problemas grandes que vem acontecendo? Olha, sem dúvida que também faz parte, não dá para dizer que é só isso. É multifatorial, você tem, normalmente são duas ou três causas aí principais. No início, a pré-temporada, o ideal era que fosse feito dentro de um mês, um tempo maior. Mas até porque eles são trabalhadores, jogadores tem que ter férias, não tem como se apresentar antes. E essa tendência de lesões maiores no início é comum. Houve casos aqui e nos outros clubes também daqui de Pernambuco. A gente contou as cinco lesões de ligamento cruzado em menos de um mês de campeonato. São lesões graves que o Atlético fica pelo menos seis meses fora de partidos. E depende também dessa preparação do próprio jogador, ser humano. E também do calendário, claro, quarta e domingo, até já foi exposto isso, não tem tempo. Num dia é regenerativo, no outro dia viaja e no outro dia joga. Então isso também deixa a desejar na recuperação do jogador. E pelo menos não foi o nosso caso, mas também a condição do gramado influencia também. Um dos nossos dois jogadores foi mais por trago, claro, de Rogério já foi bem discutido isso. E o cascato foi uma uma série, enfim, nada demais, só uma trombada. Inclusive ele estava no bizarro, aí houve essa entose e houve essa lesão. O calendário também prejudica, mas não é só isso. Se não, aí todos os times iam ter uma série de jogadores com um cascato bem maior. Obrigado.